Olá, muito bom dia pra você que acompanha a transmissão do Portal do Jota Nós vamos acompanhando, já que é a chegada da Polícia Militar Trazendo um elemento que estava totalmente alterado e fora de si No momento em que ele quebra ali a residência A residência da mãe dele, da casa onde ele mora ali E acabaram ali chamando a Polícia Militar para atender esta ocorrência Pra você que acompanha a nossa transmissão, vai compartilhando a live Agora ele segue sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia E nós já chegamos ao vivo pra acompanhar toda esta ocorrência Pra quem está acompanhando a gente, foi na rua Aquilino Barros No bairro Prainha ali com Iracy No momento em que este elemento acabou agredindo algumas pessoas ali Ele teria quebrado alguns itens dentro da residência E a Polícia Militar foi acionada Pra você que acompanha a nossa transmissão, pode chegar e compartilhar a transmissão A gente vai acompanhar agora a chegada dele aqui Trazido pela Polícia Militar aqui pro segundo DIP de Itacoatiara Bom, pra quem acompanha aqui a transmissão do Portal do Jota Muito bom dia É, ele estava brabo né Quem está acompanhando aqui o Leandro Oliveira Diz que ele estava muito alterado ali no local E agora ele segue aqui sendo apresentado Aliás, ele vai ser apresentado agora Acredito que agora ele está mais calmo né Mas nós acompanhamos aqui a chegada do mesmo Nós falamos ali com o sargento no momento em que Atenderam esta ocorrência Não está alterado Aparenta ali estar embriagado Ou possivelmente consumiu algum tipo de entorpecente Nós vamos aqui acompanhando essas informações E a chegada do mesmo aqui Ele entrou e entraram em luta corporal ali com o mesmo Pelo que a gente acompanhou Agora ele segue aqui É, ele está com a perna amarrada Ele está acompanhando aqui ó Bom, a gente está falando com ele aqui Já vamos conduzir o mesmo Ele vai ficar aí aguardando Pelo que a gente acompanha Precisaram amarrar este elemento Olha as pernas dele Como está com a corda ali ó Bem alterado Pelo que nós acompanhamos E os policiais militares aqui Chegaram para contê-lo O momento em que os próprios familiares o amarraram Onde ele queria quebrar tudo ali Quebrar tudo Mas não era no caldeirão não Era na casa dele que ele estava quebrando Quebrando tudo Agora os familiares chegaram à delegacia Para registrar o boletim E o mesmo vai ficar trancado Agora saiu ó Saiu uma corda da perna E ele vai ali muito doido Estou doidão, estou doidão O bicho estou doidão Pelo que eu estou acompanhando né Pelo que eu estou acompanhando Ele está muito louco mano Agora se é só de álcool Eu não sei Se é de entorpecente também Não sabemos né Mas ele aparenta Está muito drogado Ou embriagado né gente Bom Foi no bairro Iraci Ali na prainha né Divisa com o Iraci Na rua Aquilino Barros Onde ele estava Endiabrado Gil No momento em que Chegaram no local Os familiares tentaram Segurar este elemento E ele E ele saiu quebrando tudo No caldeirão lá Bom Para quem acompanha a nossa transmissão Muito bom dia Agora ele foi levado ali Pelos policiais militares E ele vai ficar na cadeia aí Até ele se acalmar Até passar aí o porre Até passar o efeito do entorpecente Que possivelmente ele consumiu Ele está com algumas marcas aí Sobre o corpo né Está no rosto dele Ele deve ter levado aí Alguns catiripapos Ali dos próprios familiares Que não aguentaram E acabaram chamando aí A polícia Para prender este elemento Tão gordo que a calça está caindo O Alex está dizendo aqui Esse pessoal não perdoa Gente ele está aqui Infelizmente a droga Faz com que as pessoas Passem por esse tipo de situações E agora nós vamos Acompanhando aqui A chegada do mesmo Na delegacia A viatura da polícia militar Do segundo batalhão Que trouxe este elemento Trata-se aí da viatura 250379 Da guarnição do segundo batalhão Aqui do município de Itacoatiara E agora ele vai ficar aí Um tempo trancado né Para ver se ele dá uma refletida Na vida dele E para de querer quebrar as coisas E brigar com os próprios familiares Ali na casa dele Eu tenho informação Que ele olhou para um familiar dele E achou que seria algum Né Algum inimigo Algum algoz E que quis brigar E quis se espernegar E quis bater Deixa eu falar em off aqui Pedir aqui algumas informações E a gente continua falando A gente vai falar com a irmã Deste elemento que está aqui Que estava descontrolado Ela vai trazer os detalhes Como é que foi? Ele chegou drogado na sua casa? Foi ele Todo final Todo final de semana Todo final de semana Ele chega drogado E alcoolizado E ele começa A quebrar as coisas Dentro de casa A agredir quem está próximo Até os meus pais Eu mesmo E os familiares Que estão próximos A gente teve que amarrar ele Para ele se conter Né Ele tem 21 anos No 21 anos Está só a capa da Gai É pior A capa do Batman É ele fica assim Porque ele é muito É constante ele agredir vocês? A agressão não Mas a quebra de todos os antecedentes Na casa sim É mais final de semana Sim É de sexta a domingo E sempre assim E é importante precisar Que vocês são os familiares Uma vez que ele chegou A informar Até que é mentiroso Falando sobre a situação Todos os familiares estão sentidos De todos esses atos Que ele comete Todos esses atos Que ele comete Ele está agora Sobre o efeito dos tóxicos Ele está sentidos Ele está sobre o efeito de droga E bebidas alcoólicas E não respeita nem os seus pais Não Meus pais Eles trabalham viajando Então fica Só nós dois em casa Ele chegou na residência E já foi cometendo A agressão Sim Primeiro com a namorada dele Depois comigo A namorada dele Ele agrediu também? É Foi Ela se esquivou dos socos E aí ela foi embora Mas ela registrou o boletim? Não, não Ela foi embora mesmo Ela foi embora, né? Maria da Penha pra ele também Sim Olha só É triste essa situação Patrick Borges É Patrick Borges Olha o Patrick aqui Fez a arruaça na sua residência Precisaram chamar a polícia Quem que amarrou ele? Foi os teus primos? Foi sim Patrick Borges Os teus primos Porque ele estava descontrolado Sim Ele estava querendo bater Aí meus primos Conteram ele Para ele não agredir mais ninguém Foi, né? É o Patrick O Patrick agora vai ficar aí na cadeia Quem sabe ele passando aí alguns dias Gente, a gente acompanhou Ouvimos aqui a irmã do Patrick Estou acompanhando aqui da Bahia De Guanambi Na Bahia Manda um abraço pra mim Olha, Rô Nascimento Um forte abraço pra você aí na Bahia Acompanhando aqui o Portal do Jota Obrigado pela audiência de vocês Nós acompanhamos aqui ao vivo, gente O Sosten e Carlos também Ainda tem namorada Tem, né? Ainda tem uma pessoa aí que quer Que quer, assim Claro, gente A gente não entende Nessa questão da droga Do entorpecente aí Eles ficam transtornados E transformados Estavam endiabrados Praticamente E ninguém conseguia segurá-lo No momento em que Os familiares Chamaram a guarnição Do 2º Batalhão Porque não aguentavam mais De tanta arruaça E briga E quebra-quebra Que ele praticava Dentro da sua residência Uma vez que ele está Sobre efeito de drogas Ele é usuário de drogas E acabou quebrando tudo Na residência E batendo também Tentando agredir a irmã E os familiares Agora a irmã Veio na delegacia E vai registrar boletim O Arleson Ferraz Está dizendo Esse Patrick não tem jeito Bom, os policiais militares Que atenderam esta ocorrência Às vezes Isso é exig ocorrência Que ele começou E aí E aí E aí Esse sticker Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto